MÚSICA MÚSICA Filho das lágrimas, de mãe tão santa, que te gerou para o Senhor. Sagradas vidas, com amor fundidas, em Deus beleza e suma bem. MÚSICA Agostinho, de grande pecador, te cortaste, santo e tal maior. Intercede por nós todos, como tu te deu sedentos. Ele, a fonte da água viva, nos sacia de alegria. Amém. MÚSICA Filho do Espírito, divina graça, amor de Deus no coração. Foi sem medida a nova vida, que te gerou a eterna luz. MÚSICA Agostinho, de grande pecador, te tornaste, santo e tal maior. Intercede por nós todos, como tu te deu sedentos. Ele, a fonte da água viva, nos sacia de alegria. Amém. Ele, a fonte da água viva, nos sacia de alegria. Amém. MÚSICA 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 MÚSICA